Bom, segunda parte aí das perguntas que me fizeram da Wikinete, né? Pra que vocês pudessem atualizar a Wikinete. Como foi seu encontro com o Batorena? Não era a loja Top Cell, era uma empresa de engenharia que eu montei. Bom, eu vou mandar as fotos pra vocês aqui, tenho todas as fotos aqui, tô encontrando aqui nos meus computadores. Enfim, quando tiver mais tempo eu vou rastrear tudo. Tem a foto do acidente lá com o coelho lá em bombinhas, né? Tem a foto da luta lá com o coelho, tem os contratos de engenharia que eu tenho, né? Que eu prestei serviço como engenheiro, né? Lá nas Filipinas, inclusive, e tudo mais. Tem outras coisas aqui que tem fotos de criança, né? Quando eu era criança e tudo mais, que isso é importante, né? Fotos lá do Coréio Júlia Vanderlei, onde eu estudei também, né? Do tempo lá no Cefeste. Então, assim, tem muita coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Então, a questão da Top Cell. A Top Cell foi o seguinte, eu tava num projeto na Colômbia, depois de ter voltado do Japão, né? Fui pra Colômbia. Fechei um contrato lá na Colômbia com uma empresa chamada OSC Telecom, de um amigo meu. Então, o que acontece é o seguinte, que trabalhou comigo na Nokia Siemens. Aí, esse cara montou uma empresa lá, ele tem uma empresa lá. Então, o que acontece é o seguinte, ele me contratou pra ser engenheiro saindo do DRF lá. Eu tava trabalhando, tava muito bem lá, tava me pagando 7 mil dólares por mês. Excelente, morava na CAI de 119, 119 lá em Bogotá, né? Em Colômbia. E trabalhava na CAI de 90. Na CAI de 90, era no prédio da Claro, né? Tinha uma montanha atrás, era a coisa mais linda do mundo. Eles faziam até simulações de terremoto e tal. Saia todo mundo pra fora e todo mundo tomando cafezinho e tal. É todo aquele charmezinho, né? Que você tem só quando você trabalha com engenheiro, né? Então, assim, eu tava num projeto de puta madre. E eu não queria largar a Franciele, porque eu achava que ela era mulher exceção e tudo mais. Aquele negócio todo. Você sabe como é que é, não? E a gente conversava todos os dias pro Skype e eu não queria mais viver aquela vida longe. Porque a Franciele não queria largar o Brasil. Não queria sair do Brasil. Né? Então, pra eu continuar com a Franciele, eu tive que largar o projeto na Colômbia. Veja, um projeto onde eu ganhava 7 mil dólares por mês. Tinha tudo patrocinado lá. Tinha voo patrocinado. Tinha tudo. E eu tinha meio que uma data marcada. Era dezembro, né? De 2011. E eu acabei chutando o balde em dezembro. Mas antes disso, eu tava negociando com o primo dela. Ela tinha apresentado esse primo, que era o Paulo César Ramos. Que eu disse que era ligado... Só depois da minha prisão, eu fui saber que ele era ligado com o Paulo Bernardo e com a Gleisi Hoffman. O qual ele disse que ele ganhou a carteirinha da UAB, das mãos do Paulo Bernardo. Já que ele tinha reprovado quatro vezes no exame da ordem. Ele tinha uma terra lá em Morretes. Entendeu? Andou fazendo uns apagas, umas queimas de arquivo lá. Os caras que foram roubar a terra dele e tal. E depois a Francieli disse pra mim que ela, depois de ter participado de algumas sessões de psicologia e tudo mais. E de psiquiatria. Enfim, coisa com regressão e tudo mais. Foi o que ela me disse. Inclusive, essa psiquiatra aí, andou falando merda de mim, o meu respeito e tal. Depois a tal da Luciana. Que andava até consultando o pastor Oliveira. É bom a gente lavar a roupa suja, né? E andou falando merda de mim, né? Essa Luciana, essa psicóloga. Mas deixa que eu vou dar a resposta que ela merece. Na hora certa. E andou, né? Bom, mas não sei. Eu não quero questionar os métodos. E a Francieli lembrou, né? De algumas situações, alguns eventos que ele teve. Mas isso já depois que eu já tinha assinado a parceria com ele. Que já não tinha mais como voltar atrás. Que eu já tinha investido dinheiro na empresa Topsel. Né? Aproximadamente quase 50 mil reais na época. E mais um outro dinheiro que entrou. E mais a compra da ferramenta. Que nós compramos uma ferramenta. Foi uma série de gastos que nós tivemos ali. Mas gastos pesados. E o que aconteceu foi que... Foi uma perda muito grande de dinheiro ali que a gente teve, né? Quem ganhou? Quem ganhou foi o Paulo. Que reformou um paiol que ele tinha ali perto do centro de Curitiba. Perto do cemitério municipal de Curitiba. Era uma casa velha que ele tinha. Toda arrebentada, abandonada. Um lixão. Que virou um escritório de verdade. Graças ao meu dinheiro. O que eu investi ali. Né? Um vagabundo, um parasita. Né? Que sempre se encostou em cargos públicos aí. Né? Então, assim. O Marcelo, naquele interim, ele apareceu na minha vida. Foi recomendado pela internet. Pra atuar na área de ciberseguridade. Né? Eu tava buscando um profissional na área de ciberseguridade. Porque uma das funções da Top Cell. Era não somente prestar serviço na área de manutenção de torres. Manutenção de torres. O OIM. Operação e manutenção. É... Pra operadoras de telefonia no Brasil. Como também serviço de otimização de redes. Né? Com engenharia. RF. É... Serviço de campo. Serviço de otimização. Né? Coisa que um parasita público não sabe. Um parasita público concurseiro. Quer fazer um concurso e se encostar na teta do Estado. Então esse tipo de filho da puta não sabe produzir. A única coisa que ele sabe fazer é achacar quem produz. É ir lá e roubar quem produz. Né? É ir lá sequestrar os bens de quem produz e difamar em rede nacional. Né? É isso que... Essa escória que este lixo da sociedade que não deu certo na vida tem que se encostar numa teta estatal pra poder o quê? Pra poder sobreviver. Porque de outra forma não conseguiria. Então esse... Então esses filhos da puta não adianta se explicar isso pra eles que eles não entendem. Na verdade eles incitem inveja neles. Porque no fundo eles tem inveja de quem produz. Né? Já que eles são verdadeiras ratazanas. Então o que acontece foi o seguinte, né? Eu montei essa empresa. Forra. Foi o trabalho de montar plano de negócio. Tanto em italiano quanto em inglês. Eu tive que montar um plano de negócio em italiano. Que era pra apresentar um diretor italiano da TIM. Né? Montei um plano de negócio também em espanhol. Né? É... Outra parte eu tava montando em alemão. Que era pro Ralf. Então assim. Cara. Montar plano de negócio não é fácil, cara. Não é só você escrever baboseira lá e... Você tem que fazer projeções. Você tem que fazer gráficos. Entendeu? Tem que montar um D-Mic. Montar um 5W2H. Entendeu? Fazer um PDCA do negócio. Fazer um diagnóstico de ROI. Return over investment. Né? Isso eu fiz tudo. Isso eu sei. Eu não sou um project manager do PowerPoint. Né, Carla Zambelli? Que project manager você é, Carla Zambelli? Indicada por maçom pra poder fazer lobby. Pra poder ganhar dinheiro enquanto os outros trabalham pra você. Que espécie de vagabundo é você? Tem que se encostar no rabo de maçom mesmo. Pra poder conseguir alguma coisa na vida. Porque você é uma inútil. Entendeu? Você é uma inútil. Eu sou o cara que realmente faz. Né? Posso. Bom, isso não interessa pra vocês. Não interessa. Mas eu, quando tô na minha melhor forma, eu sei fazer. Entendeu? Então, eu fiz tudo isso aí. Dediquei toda a minha energia. Aí quando eu descobri que o desgraçado chegou pra mim e falou umas certas coisas, eu fiquei com o pé atrás pra ele. Aí quando a Franciele uma vez me confessou pra mim que ele tinha... Eu botei ela numa pressão. E ela tinha confessado que ele tinha feito coisa com ela. Né? Eu não era pequeno. Eu não tinha oito ou nove anos, se eu não me engano. Eu fiquei puto da cara. Eu me controlei o máximo que eu pude. Mas eu não podia avançar contra ele. Por quê? Porque eu já tinha nomeado ele como meu advogado. Veja só que desgraça. Tinha nomeado ele como meu advogado. E eu ainda acreditava na Franciele. Mas enfim. Nomeado ele como advogado. Não tinha como voltar atrás. Tinha assinado um contrato com a empresa. Cota Opsel. Eu que dei o nome de empresa a Opsel. Né? A gente criou uma marca. Criou a Opsel e tudo mais. E atender tudo. Eu corri atrás de um português. Corri atrás de um... O Tomé Antunes. Trabalhando na Wave Tell aqui em Portugal. Um pilantra aquele cara. Deu pra trás também. Deu um golpe lá. Tomé Antunes. Né? É bom deixar os nomes bem explícito aqui. Porque esse tipo de gente tem que ser queimado no mercado. Né? Aí eu fui atrás de outros contatos também. Que eram contatos bons. Como no caso do Ralph. Esse era um contato bom. Um contato de uma pessoa... Um cara muito honesto. Entendeu? O Ralph muito honesto. Teve outras pessoas também. O Maurício. Né? Também um pessoal muito honesto. Dentre outras pessoas aí. Que foram ingressando. Né? Eu ativei todos os meus contatos. Entendeu? Então era um negócio que daria certo. Tanto que a operação de tolerância aconteceu no dia. Que a gente fecharia um contrato. Então o negócio deles ali não era apurar. Quem era criminoso ou não. Era assassinar a reputação. O delegado Flávio Cardineli Garcia não estava fazendo justiça ali. Ele estava fazendo assassinato de reputação. Ele estava cometendo um crime de estado. Entendeu? Contra a minha pessoa. Ele estava cometendo um crime de estado contra a minha pessoa. Tanto que hoje ele se esconde na corrigedoria. Por quê? Né? Eu não sou aquele vagabundo do Marcelo. Que se esconde atrás de um chão. E fica te difamando e te ameaçando. Até porque eu não preciso te ameaçar. De forma nenhuma. Eu só preciso expor. O quão criminosa foi aquela operação contra a minha pessoa. E contra a minha família. Né? Uma operação covarde. Insidiosa. Aleivosa. Carregaram de tráfico de influências. E sofismas. Né? E elementos apócrifos. Né? Que isso cai tudo por nulidade. O próprio Takata lá. Que trabalhava. Né? O... Que é amigo do... Do irmão da Franciere. Que é agente federal lá em Catanduvas. Né? O próprio Takata lá. Que é engenheiro elétrico. Né? E hoje se dedica a abrir e fechar a porta de preso na polícia federal. Puta que pariu, cara. Me dá esse teu diploma que eu quero limpar meu cu, cara. A hora que eu cagar, cara. Cara, um engenheiro elétrico trabalhando como carcereiro, velho. Puta que pariu. Por mais que se ganhe 20 mil por mês, cara. Tu é um inútil, cara. Tu é um inútil. Põe a ver... Coloca vergonha na tua cara, cara. Vem pra Europa, faz... Vai trabalhar, cara. Engenheiro elétrico, velho. Tem que se dedicar a abrir e a porta de preso, cara. A dar comida pra vagabundo, cara. Tem merda na cabeça, cara. Entendeu? Então, assim. Se estudar tantos anos pra se resumir nisso, cara. Entendeu? E ele mesmo, né? Falou, né? Até me dá uma boa... Um bom tratamento lá, né? Ele, na verdade, me salvou de muitas broncas lá. Até porque eu tava desesperado. Eu não queria perder a mulher. Tava de lua de mel. Tava querendo falar. Enquanto a... A hiena estática psicopata da Dolores Agrioronovic. E fazendo festa em cima do... Enfim, são psicopatas, né? A Dolores é uma psicopata. É uma doente. Uma doente mental. Né? A mulher deixou que o André Lúcio Garcia matasse uma menina. Pra depois denunciar ele. Veja como é que a coisa tava sendo muito bem combinada. Tudo aquilo que eles fizeram é tudo muito bem combinado. O Marcelo, ele tinha certeza absoluta que ele sairia pela porta da frente e indo. Porque eles achavam assim... Não, o Emerson. O Emerson não vai querer ficar com fama de cagueta. Né? E eu não. Simplesmente eu falei na cara. Meu amigo, eu conheço o sistema, cara. Né? E eu vou pela minha intuição. Eu vou pela minha intuição. Meu amigo, você tá me acusando de uma coisa que eu não sou, cara. Entendeu? Eu queria me acusar de pedofilia. Eu falei, não. Meus computadores vão abertos. Estão todos abertos aqui. E eu assino um contrato. E eu assino um acordo de colaboração. Dô meus e-mails abertos. E aí que o Marcelo se fodeu. E aí que o Marcelo se fodeu. Porque ele não abriu. E eu falo assim, qual o pedófilo que abre o seu computador pra ser periciado? Não foi encontrada uma única foto minha de criança no meu computador. Não foi encontrada uma única foto. Nenhuma única conversa minha com criança. Foi encontrada uma conversa que o Paulo César Ramos tinha engendrado comigo pra poder pegar. Nós precisamos pegar uma rede de pedofilia muito grande. Isso ele sentou do meu lado lá na Top Cell. Lá na Top Cell. Foi num dia de janeiro, se não me engano, de 2012. Ele sentou do meu lado lá na Top Cell. E nós precisamos conversar com esse tal de ministro Cláudio. Ministro Cláudio era ninguém menos do que Eric Ewing Marx. O maior pedófilo do planeta que foi pego pelo FBI lá na Irlanda. E tá aguardando extradição desde 2013. Um ano depois que a gente saiu. Três meses depois, na verdade, que eu e o Marcelo saímos da prisão. O Eric Ewing foi pego lá na Irlanda. Mas por quê? Porque o Marcelo reativou o contato com ele. E nessa hora o FBI pôde comprovar que o Marcelo e o Eric Ewing Marx tinham um elo. Com redes de pedofilia internacional. Entendeu? Então assim, eu quero que vocês entendam a chave das coisas. Pra vocês poderem colocar as informações de forma pertinente. A Karina Guimarães Ponte, que tá sediando vocês hoje. A Karina Guimarães Ponte. A Rafaela Delmeida Vivas da Silva. A Juliana Pinheiro da Silva Viana. Farmacêutica. Farmacêutica. Lá de Campina Grande, Paraíba. Estava participando desse tudo aí. Milânia Neves. Uma secretarizinha de merda que eu comi. Lá na fazenda Agrocerra, lá do Maranhão. Também a Daniela Quítico. Outra puta que eu comi lá. A advogada lá da fazenda também. Não entendeu? Né? Quítico. K-W-I-T-K-O. Ela falava que era judia e tal, tal, tal. Falei... Aqui eu não toco não, meu amigo. Pulo fora. Queria ter um filho comigo. Falei... Meu Deus do céu. Você é louco, velho. Mulher deu pra fazenda inteira lá e... Depois até tive que fazer uma porrada de exame médico e tal. Pra ver se tinha pegado alguma doença venérea. Até que era... Ela era limpa, entendeu? Mas eu... Mesmo assim, falei... Meu Deus do céu, cara. Limpava, né? Usava aqueles cremes que eles... Tossos de lavar a busqueta lá e tal. Então, assim... É... Eu... Porra, eu tô respondendo a pergunta da Top Cell, né? Então, a questão é a seguinte. Eu... Eu queria parar de rodar o mundo. Cara! Eu rodei tantos países, cara. Pra mim, me dá igual. Eu queria ter uma família. Eu queria ter uma família. Falei assim... Chegou a hora de eu ter uma filha. Um filho, uma filha. Né? Eu, no fundo, queria ter uma filha sempre. Entendeu? Porque as filhas sempre são mais amorosas. Sempre mais ligadas ao pai. No sentido de... Sabe? De cuidar quando a gente tá velha e tudo mais. Se você dá o carinho. Se você é um pai presente. Se você é um... Porra, você tem o carinho. Né? Você consegue alguma coisa. Entendeu? Então... Né? Não é aquele amorzinho que vocês pensam que vocês fazem. Entendeu? Seus pervertidos. Seus doentes. Né? É amor de pai. De pai diferente. De vocês, seus pervertidos. Seus doentes. Entendeu? É... Então, assim. Bom. Falando pras pessoas do bem agora. Eu montei aquela empresa. Pra poder acalmar a minha vida. Né? E depois eu comecei a descobrir. Puta. Me meti meu dinheiro numa canoa furada. Agora, vamos esperar o avião bater. E vamos ver o que vai dar. E bateu. Dia 23 de março de 2012. Aconteceu a Operação Intolerância. Isso no dia onde eu pensava que, pô... Ia fechar um contrato lá. Né? O Paulo já sabia que ia acontecer aquilo. Né? O Paulo já tinha ido pra Polícia Federal. Então, eu pressuponho o seguinte. Que o Paulo, ele agiu pra me incriminar. Né? Por isso que eu deflaguei uma guerra contra ele. Auxiliado pela própria filha dele. Aquela vagabunda da Kelly. Né? Que rodava na pica de tudo quanto é vagabundo lá. Marginal antifa lá de Curitiba. E depois foi casar com o procurador. Um tal de Carlos Weyland. Né? Foi se juntar com o alemão com o cara. E disse... Aquela cara de retardado dele. Cara de mongoloide. Entendeu? Foi se juntar com aquela cara de mongoloide lá. Mas eu sabia que todos eles estavam por trás. Tentando me incriminar. Pra quê? Ele ia ficar com a topical. Ia ganhar um contrato de quase um milhão por mês. Que daí o italiano deu pra trás na hora. Aconteceu a operação ali. Travou tudo. Deu só um contratinho de merda pra eles pequenininho. Só pra eles tocar. Pra ver se tinha capacidade. Né? E eu preso, né? Como é que eles iam tocar o negócio? Eu era o cérebro do negócio. O Paulo achava que podia tocar sozinho. Ele fodeu. Simplesmente não... Eles esperaram eu sair da prisão. Pra tentar retomar. Aí quando o Paulo foi... Quando eu fui pra buscar as minhas coisas. Eu levei dois meses pra poder ir lá no Paulo buscar as minhas coisas. E eu falei... Eu só quero as minhas coisas. Ele foi apertar minha mão. Ele quase brigou. Ele falou... A me ameaçou. Colocar presa de novo. Que eu tava incondicional. Que iria acabar comigo e tal. Eu falei... Eu só quero as minhas coisas aqui, seu vagabundo. Entendeu? E eu fui com o velho Setim. O pai da Franciele. Porque eu falei pra ele... Olha... A tua filha disse pra mim que o Paulo... Violou ela sexualmente. E você como pai... Você não vai fazer nada pra esse cara, não? Não vai fazer nada pra esse cara, não? Entendeu? Então... Não fez nada. Eu não sei, cara. Mas tudo bem. Eu... É... O que o Paulo... Eu não tô falando que o Paulo tenha feito isso com ela, nem nada. Quem tem que dizer isso aí é ela algum dia. A verdade é a seguinte. O Paulo não é flor que se cheire. É um psicopata. A própria filha dele já falou isso aí. Entendeu? É um canalha. É um manipulador. É um manipulador. Canalha. Psicopata. Mentiroso. É aproveitador. É oportunista. Então, é um cara com caráter sujo. Entendeu? Que ele é pedófilo ou não. Isso eu não sei. Não quero nem saber. Agora, a questão é que perto da minha filha ele não vai se aproximar nunca. Entendeu? Eu faço uma ameaça pessoal aqui. Quer fazer uma questão de crime? Faça. Se você se aproximar 500 metros da minha filha, eu vou na tua caça e acabo com a tua raça. Eu acabo com a tua raça. Eu entro de surpresa nesse país e te pego. Você perto da minha filha, você não chega. Isso é um juramento que eu faço pra você diante de Deus, cara. Eu acabo com a tua raça. Seja lá quem for. Eu não tenho medo de você, seu careca. Seu careca vagabundo. Não tenho medo de você, seu careca vagabundo. Vagabundo. Porque você não passa pra mim de um vagabundo. Ok? Ladrão e vagabundo. Ladrão e vagabundo. Que não vale a merda que caga. E aí, é claro, não me devolveu meu dinheiro, não me devolveu nada. Me deu louco e ficou com o negócio lá. Entendeu? Só que ele vai ter o dele. Ele vai ser queimado em rede nacional ainda. Você fica tranquilo. Como foi sua prisão depois da Operação Intolerância? Tive que ficar com os presos comuns. Como eles agiram com você depois de tudo isso? É claro que a gente sofre uma retaliação, tudo mais. Mas aconteceu o que aconteceu com o Marcial. Todo mundo sabe que eu fui pro pátio. E eu fiz questão. Os agentes incitando que fizessem o diabo com a gente. Entendeu? Eu fiquei numa cela separada no começo. Mas eu pedi. Falei assim, não. A gente vai desembolar isso aí no meio do pátio. A gente vai conversar com isso no meio do pátio. Eu chamei todo mundo na chincha. No primeiro dia, a Manuela Dávila entrou lá. Eu já vi que ela tinha tráfico de influência pesado de comunista. Quando a Manuela Dávila entrou na cela. A Manuela Dávila entrou lá. Ah, você que é o Hermes. Eu olhei pra cara dela. Sim, olhei. Encarei. E sim. E qual é o problema? E pronto. Ela pegou, virou a cara. E foi, né? Toda, né? Molhou até o cu. Entendeu? E depois foi pro outro lado. Onde que o Marcelo tava. O Marcelo tava do outro lado da carceragem. Aí foi falar com o Marcelo. E o Marcelo a chamaram de gostosa e tal. E aí ela mandou ele apodrecer. E aí os presos já começaram a dar um pau no gato nele lá. E já viram que ele era um degenerado naquele momento. Porque presos não toleram esse tipo de coisa, cara. Você mexer com mulher dentro da cadeia, cara. Cara, é a mesma coisa que um preso me mexer com uma mulher dentro do outro preso. É o chamado talarico. O cara apanha que nem um diabo, velho. Vira puta dos presos, cara. Foi o que aconteceu com o Marcelo. Daí ele falou assim. A gente vai desembolar essa caminhada no pátio. Chegando no pátio, eu encarei o Marcelo. De cara. Falei assim. Nega seu vagabundo. Que foi você que criou aquele site. O Marcelo foi e confessou. A partir daquele momento. Um velho estelionatário lá que tinha lá. Chamado Carlos Azevedo. Né? Tava preso lá. E falou. Não, é, mas você fica aqui na minha cama aqui. Não, 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 cara. Você tá sendo injustiçado. Não me deixaram dormir no chão nem nada. Eu tinha que dormir no chão. Fiquei lá. O cara cedeu a cama lá. Eu falei. Nossa, você fica aqui. Eu durmo aqui no chão. Cara, você não tem nada a ver com esse negócio todo aí. Entendeu? Esses agentes são tudo psicopatas. Eles tratam as pessoas como animais, cara. Tratam como pessoas como animais. Esses agentes carcerários da Polícia Federal não são seres humanos, cara. Não são seres humanos. São demônios. São demônios vestidos de pessoas. Entendeu? Que isso fique bem claro. Que fique registrado aqui. Entendeu? Deveriam ser presos. Entendeu? E aí eles tocaram o terror. E eu sofri. Desculpa. Eu, na verdade, tive o respeito que eu não tive da polícia. Eu tive dos agentes. Dos agentes, não. Dos presos. Né? Tive um problema lá com o Paraguai. Porque eu ficava enchendo o saco dos caras pra poder ligar pra Francieli, pra minha mãe, pro meu pai. Que eu tinha medo, muito medo que meu pai tivesse algum infarto, alguma coisa. Né? Enfim. Aí eu tive umas tretas lá e tal. Mas só de xingação. O cara me deu empurrão lá e tal. Enfim. Mas é só porque o cara me enchendo o saco demais. Entendeu? Mas o Marcelo não. O Marcelo se fodeu. Se fodeu. Se fodeu. Se fodeu. Feio. Entendeu? Então é isso. O Batoré mandou um PS3 depois da prisão. O que você fez com ele? Vendeu? É. Eu passei pra frente mesmo. Peguei aquele PS3 dele lá. Que ele me deu. Eu vendi lá num grupo do Facebook. Vendi mesmo. Toquei pra frente. Você marcou de ir com o Rio de Janeiro pro Batoré e outros amigos dos grupos que são pra ver o Bolsonaro. Mas ele negou só por conta do vídeo mal falando mal dos Seltões lá na Índia. Mentira. O Bolsonaro já conhecia a minha história desde de cabo a rabo. Tanto que eu conversei várias vezes com o Bolsonaro. Uma vez o Bolsonaro me ligou lá em 2014 no meu celular. Eu tava lá na frente da casa da minha mãe. Ele me ligou. Eu falei com ele. E daí a partir daí eu falei várias outras vezes com ele. Aquele dia eu tinha marcado com o Bolsonaro em visitar ele no Rio de Janeiro pra poder levar um dossiê contra o Marcelo Crivella. Pra poder ajudar o filho dele, Flávio Bolsonaro, na campanha no Rio de Janeiro. Mas não sabia que eles tinham feito um acordo por baixo dos panos com o Marcelo Crivella. Pro Marcelo Crivella levar a prefeitura e o Flávio levar o Senado. Então não valeria por nada. E o Marcelo já veio com aquele negócio. O Emerson, se ele não for recebido por vocês, ele vai jogar vocês todos no ventilador. Porque o Emerson tem coisas pesadas sobre vocês também. E o Marcelo conseguiu vender o peixe dele pro Bolsonaro. Na verdade é o seguinte, naquela visita que a gente foi pro Rio de Janeiro, tava o intervencionista Ivandro Biscaia. Por que não coloca o nome do cara? Vocês tem acordo com o Ivandro Biscaia? Hã? Ivandro Biscaia, intervencionista lá de Curitiba. Que foi salvo pelo gongo lá. Que tava envolvido nos ataques dos Estados Unidos também. Hã? Tava envolvido com os ataques dos Estados Unidos também. Ivandro Biscaia. Mais conhecido como Ivandro Biscate. Foi candidato a viradouro lá em Curitiba. Não fez 100 votos. Entendeu? Foi querer meter o louco em mim lá nos Estados Unidos e se fudeu. Entendeu? Andou fazendo piadinhas com a minha filha na internet, vagabundo. Né? Entendeu, vagabundo? Não esqueça disso não, seu pilantra. Entendeu? Vagabundo do caralho. Entendeu? Então naquele dia ele foi junto. Porque eu tava envolvido com esses movimentos políticos da tal talo. Intervencionista e tudo mais. E o Marcelo tava fazendo bandeira branca com ele. Mas no fundo eu só tava coletando a informação dele. Eu não sabia com quem que o Marcelo tinha marcado a reunião. Eu sabia que o Marcelo ia com a gente pro Rio de Janeiro. Pagou a gasolina. Né? A parte dele. Né? A parte da ida. E a parte da volta. É... Quem pagou foi o Ivandro. E eu. Né? A gente rachou. Dividiu. E eu fui com o meu carro. Um Astra JFS 7811. Prata. Que tava no meu nome. Né? É... Já foi vendido esse carro. Né? Né? Enfim, esse dinheiro eu ainda dei pra minha ex-mulher. Pra Franciere. Né? Pra pagar as pensões e tudo mais. Pegou o dinheiro. Não sei o que fez com o dinheiro. Sei que comprou outro carro. Com esse dinheiro. Né? Mas... Veja. Eu tô desmentindo todos vocês aqui. Eu vou expor todo mundo. Eu vou expor um por um. Não tem que esconder ninguém. O Coelho. Como vocês colocam. Ao contrário. As contradições. O Coelho tá nos Estados Unidos. Fazendo falsos fleques com o Marcelo. E daí eu soube depois. Por um... Por um... É... Assessor do Bolsonaro. Que o Marcelo tinha se encontrado com o Bolsonaro. Eu e o Ivandro ficamos na rua com raiva do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não queria receber a gente. Aí ele inventou uma desculpa. Tal, tal, tal. Mas no fundo ele tava conversando com o Marcelo. E o Marcelo tava oferecendo naquela oportunidade. Ele falou na frente do assessor lá. Do assessor Celso. Tá? Do assessor Celso. Do assessor do Bolsonaro. É... Ele falou na frente daquele assessor. Tavam conversando sobre a moeda Bolso Coen. Que era uma moeda pra poder lavar dinheiro. O surgiu de campanha. Né? E... E... E também, né? Fazer lavar dinheiro de dinheiro. Esse negócio todo. E... Também obstante. Ele ofereceu... Ele ofereceu serviço de acesso da deputação. Onde eles combinaram que eles fariam um ataque. Que iriam me colocar preso. Né? Aí no Brasil. Eles não esperavam que eu ia sair do Brasil. O Marcelo não achava que eu tinha conseguido o visto americano. Foi quando ele se deu conta de que eu consegui o visto americano. Então eles queriam fazer um ataque. Antes de eu entrar nos Estados Unidos. Pra que eu não pudesse entrar nos Estados Unidos. E... Quando eles se deram conta. Eu já estava em Las Vegas. Eu já tinha chegado em Las Vegas. Em outubro. Em 16 de outubro de 2016. Eu cheguei por Chicago. Ou rara. E fui pra Las Vegas. Né? E cheguei em Las Vegas. Fiquei num hotel milenar. Um hotel tesão lá. E... Aí... Tal, tal, tal. Depois me estabeleci. Fui... Aluguei a casa da dona Maria Vietz. Dona Maria Vietz. Que é... Que era ligada. Inclusive ao Departamento de Justiça norte-americano. Ela foi uma das minhas testemunhas. Lá nos Estados Unidos. Na época. Na com os agentes do FBI. Né? Com o Todd e o Tumblerson e tudo mais. Pessoal do Serviço Secreto. Né? Ela viu. Uma senhora de mais de 80 anos. Já rubinada. Já aposentada. E... Eu vivi com ela lá. Durante o tempo que eu fiquei lá. Ela viu o caráter que eu tinha. Como conversava com a minha filha e tudo mais. Como gravava os vídeos. Pra me defender. A dona Maria Vietz. W-Y-A-T-T. Tá? Eu morava na West Reno. Lá em Las Vegas. Uma região muito boa. Era um chalé. E depois eu fui pra... Né? Pra outros lugares. Lá nos Estados Unidos. Fui pra... Fui pra Chicago. Fui pra Boston. Pra Silvânia. Rhode Island. Uma porrada de lugares. Entendeu? Colorado. Fui trabalhar com o pessoal da BLC. Lá em Chicago. Né? Lá em Juliette. Da BLC. Né? É mantenimento industrial. É... Mantenimento de naves industriais. Né? Enfim. Línea de Tenas. O pessoal da Verizon. E tudo mais. E eu tava montando um... Um projeto já. O escopo completo. Pra trabalhar com o pessoal da Transid. Que era uma empresa de telecomunicações. Na área de engenharia de RF. Onde a gente ia atuar com 5G lá. Preparação pro 5G. Né? Pra as redes de telefonia. O qual... Eu tinha um sócio no Brasil. Chamado Gerson Trinkel. Né? Da Projetel Engenharia. Que faz... Que presta serviços hoje. Pra Ericsson. Com o Terrible lá em Porto Alegre. Né? É... É... Então... Então assim... O pessoal da Projetel... Bom... O Gerson eu coloquei na Projetel em 2005. Eu coloquei a Projetel pra prestar serviço pra Ericsson em 2005. O Gerson ele me deu o golpe em 2005. Eu ainda perdoei o cara. Depois eu fui saber que ele me deu outro golpe lá nos Estados Unidos também. Entendeu? É um pilantra. É um pilantra também. E calma que você vai ter o teu, tá bom? Calma que você vai ter o teu. Vocês me deram um golpe que tentaram me apunhalar pelas costas. Mas vocês vão ter o troco de vocês. Vocês ficam tranquilos. Fica tranquilo. Que aí é um certo pra casa São Martinho. Você me tirou uma quantidade enorme de dinheiro daquele Projeto da Ericsson. Lá no comecinho. Eu perdi. Deixei pra lá. Aí depois fui tentar te ajudar de novo. E olha o que deu. É, pois é. Pois é. Me apunhalou pelas costas, né, Gerson? De novo. Mas calma que você vai ter o teu. Calma que você vai ter o teu. E dessa vez não tem acordo, cara. Entendeu? Dessa vez você vai perder tudo. Você vai perder até as calças. Entendeu? Mas eu tava fazendo, né? Eu ia colocar o cara lá no projeto da Ericsson lá nos Estados Unidos. E da Motorola. E o cara ia faturar um dinheiro do cacete lá, né, cara? Mas a gente tava indo pra um caminho que não era o certo até. Porque, porra, você entrar nos Estados Unidos, você tem que entrar com vício de investidor. Entendeu? Então, não era pra dar certo. Né? Então, assim. A partir da pergunta número 23 em diante, eu vou responder nos próximos vídeos. Até que eu já não tenho tempo. Olha, tem mais até 83. Eu só vou responder essa aqui. Essa pergunta que eu achei curiosa. Visitaria o Marcelo? Tem informações de como ele está na cadeia? Eu vou responder só uma partezinha. Não. Eu vou mandar um cartão postal pra ele. A hora que ele for pra massa. Lá da Suíça. Tá bom? Vou mandar. Ele falou que ele tava esquiando no Chile enquanto eu tava preso. Em dois anos aqui. Meu amigo, eu já esquiei. E já fui pra tudo quanto é lugar, velho. Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Marcelo, enfiado lá numa cadeia, estuprado, violado. Enfiar numa cadeia de segurança máxima, velho. E eu curtindo aqui com carro, moto, trabalhando, viajando no lugar, curtindo neve e tudo. Meu amigo. É, o cara até vai ficar maluco mesmo. Mas eu vou responder, ó. Parei na pergunta número 23 aqui. Depois, se vocês quiserem, na pergunta número 22 aqui. Depois eu vou fazer mais alguns adentos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre as perguntas que eu já respondi aqui. Mais algum adendo. Eu reitero aqui nos próximos vídeos. E vou continuar a partir da pergunta número 22. Se eu não respondi vocês antes, é porque eu não tenho tempo. Eu realmente trabalho muito aqui. Não vou falar com o que eu trabalho aqui agora. Só posso falar que alguma coisa voltará à tecnologia agora. Ok? Também há serviços, né? Serviços ao mesmo tempo. Até porque eu tô, ao mesmo passo que eu tô aqui de um lado aqui, tô do outro. E também tem o meu estudo, né? Por isso que eu tenho as oleiras, cara. Todo esse negócio aqui, estudo, trabalho, dois tipos de trabalho e tal. Eu vou ser um self-made meme e eu vou me recuperar. Agora, eu não tenho medo de vagabundo que tá me difamando na internet. E eu tô fazendo isso aqui simplesmente pra desmascarar os bandidos que tentaram me incriminar. Isso aqui é um vídeo de resposta. É um vídeo pra desmascarar esses vagabundos e vagabundas que me prejudicaram. Vocês acharam que eu era mais um. Que eu era um pintinho. Mas eu sou um falcão. E se eu tô onde que eu tô, é porque eu tenho culhão. Coisa que vocês não têm. É porque eu sou melhor do que vocês. E não é nada feio. Nada arrogante dizer que eu sou realmente melhor do que vocês. Entendeu? Vocês não são nada. Vocês são pano de lixo invejoso. Que tão aí me difamando na internet. Me difamando na internet. Porque não tenho capacidade de fazer o que eu faço. E é isso a raiva de vocês. Entendeu? Rafaela, bom. Rafaela é apenas mais uma fracassada. Mais uma fodida aí. Uma prostituta aí que foi desmascarada. Que fica me stalkeando até hoje. E é o que eu digo pra vocês aqui, ó. Só vou dizer uma coisa pra vocês aqui, ó. É só isso aqui que eu posso mostrar. Valeu! Vou revoar!